Mas que novinho charmoso, que mete gostoso e seu charma vem de novo Se tiver de conta é só pirocadão, mete compressão, é só pirocadão Mete compressão, joga tudo na vuceta, me deixando com tesão É joga tudo porra, oi me deixando assim, ó Mas que novinho charmoso, que mete gostoso e seu charma vem Se tiver de conta é só pirocadão, mete compressão, é só pirocadão Mete compressão, joga tudo na vuceta, me deixando com tesão É joga tudo porra, oi me deixando, ó Vou pire, vou pire, trar, vou pire, trar Deixa eu, deixa eu penetrar, deixa, deixa eu penetrar no grau Deixa eu penetrar, deixa, deixa eu penetrar Ô mulher do tatarada, vem de quatro que eu te estouro Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto É só pirocadão, mete compressão, é só pirocadão Mete compressão, joga tudo na vuceta, me deixando com tesão É joga tudo porra, oi me deixando assim, ó Mas que novinho charmoso, que mete gostoso e seu charma vem Se tiver disposto, é só pirocadão Mete compressão, é só pirocadão Mete compressão, joga tudo na vuceta, me deixando com tesão É só tá tudo porra, oi me deixando, ó Vou penetrar, vou penetrar Deixa eu, deixa eu penetrar, deixa, deixa eu penetrar no grau Deixa eu, deixa eu, deixa eu penetrar Ô mulher do tatarada, vem de quatro que eu te estouro Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Obrigado.